Tem anos que eu digo isso pra vocês, né, que um confronto entre dois grandes times, como é o caso de Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, não só um confronto entre dois grandes times, você tem vários confrontos gigantescos dentro do jogo, infelizmente a gente não vai ter o Fernandinho, que poderia ser comparado ao Zarate, ou que poderia ser comparado ao Bataglia, óbvio que o Fernandinho estaria na frente dos dois, mas você tem ali outras comparações que poderia ter com o Terãs, enfim, tem uma excelente disputa no gol entre Bento e Everson, mas eu acho que mais uma vez, assim como foi contra o Botafogo, esse confronto Vitor Roque e Tiquinho Soares, mais uma vez o grande confronto do jogo acaba sendo no ataque, né, Hulk de um lado, Vitor Roque no outro, E o histórico do Vitor Roque contra o Atlético Mineiro e até mesmo o histórico do Hulk contra o Atlético Paranaense, eu acho que de alguma maneira potencializa isso, porque são dois carrascos, podemos dizer assim, né, o Hulk a gente sabe que é um cara que já fez alguns gols no Atlético, inclusive já foi campeão em cima do Atlético daquela Copa do Brasil e o Hulk foi um protagonistaço daquela final, e o Vitor Roque a gente sabe que é o pai do Atlético Mineiro, já são, se eu não me engano, quatro gols, né, um gol na Libertadores desse ano, um gol no Brasileiro desse ano, dois gols no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Vitor Roque já tinha marcado até mesmo pelo Cruzeiro contra o Atlético Mineiro no Clássico lá de Minas Gerais, mas eu queria falar sobre o Vitor Roque, especificamente nesse jogo, não nesse contexto de duelo em relação ao Hulk, não quero falar nada do Hulk na real, porque eu acho que o Hulk é esse protagonista, o Hulk é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, o Atlético precisa tomar muito cuidado com o Hulk, porque é o cara com mais chance de desequilibrar nesse time do Atlético, é o cara que mais cria situações de jogo desse time do Atlético, eu vi boa parte de Corinthians e Atlético Mineiro o segundo tempo, e foi impressionante como o Hulk, ele criou oportunidade de gol ali pro Atlético Mineiro, e a gente sabe que desde que o Hulk chegou, ele vem sendo esse cara do Galo, que com ele o time funciona de uma forma muito mais eficiente, sem ele o time é diferente, tanto que no jogo da Libertadores, onde o Galo ainda vinha num momento complicado, o Hulk dá assistência pro gol do Paulinho, mas o foco aqui acaba sendo o Vitor Roque, e vai ser um Vitor Roque que vai tá num daqueles jogos difíceis, cara, pro Vitor Roque, vai tá num daqueles jogos difíceis, porque primeiro não tem o Fernandinho, né, e a gente sabe que quando a gente não tem o Fernandinho, é um Atlético que tem menos a bola, é um Atlético que cria menos, é um Atlético que faz essa bola chegar com mais dificuldade no campo ofensivo, e levando em consideração em condições normais, já é um Atlético que tem essa dificuldade, estão sem o Fernandinho, uma situação ainda piora, e vai ser um jogo contra um time que se sente muito à vontade com a bola, mas muito à vontade mesmo, o Galo, até onde eu sei, é um dos times que tem mais posse de bola em todas as competições que ele joga, porque o Kudê, ele valoriza esse jogo de domínio através da bola, e o Galo é um time que tem jogadores com muita qualidade, então, um Edenilson, um Bataglia, um Patrick, um Paulinho, um Huck, um Zaratio, na defesa um Maurício Lemos, um Mariano, um, nem sei quem tá jogando na lateral esquerda, se é o Rubens, se é o Dudu, enfim, mas é um time de muita qualidade, não é à toa que é um time muito mais caro que o nosso, então, qual deve ser o contexto do jogo? O Galo, muitas vezes com a bola, o Galo com 60%, 70% de bola, e o Atlético correndo atrás desse Galo, e a gente vai precisar muito do Vitor Roque, e acho que o Vitor Roque, ele vem sendo uma peça muito importante nesse jogo sem bola, né? Pressionando, diminuindo espaço, ganhando divididas, provocando o adversário sempre a estar um erro, mas não vai ser um jogo onde a bola vai chegar várias e várias vezes ao Vitor Roque, o Vitor Roque vai ter que lidar muito com bola longa, o Vitor Roque vai ter que lidar com bola dividida, vai ter que apelar em alguns momentos pra jogada individual, porque o contexto ofensivo do Atlético, apesar de vir fazendo muitos gols nas sequências dos jogos, não marcou contra o Bragantino, mas vinha numa sequência boa, eu não vejo como um contexto tão arrumado, sabe? Se o Terence estivesse numa boa fase, por exemplo, eu falaria, pô, mas você tem Terence e o Vitor Roque, os dois juntos ali, eles poderiam se entender, o Vitor Roque, ele dá até o azar, porque os jogadores de mais qualidade, ali, técnica, na frente do Atlético, eles não vivem um grande momento. Hoje o Vitor Roque, ele deve ter mais a companhia ali de Canobi, o Pablo e o Christian, que são bons jogadores, o Canobi vive um grande momento, o Christian vem bem também, mas, assim, não é de um nível tão alto essa companhia que o Vitor Roque, ele vai ter, né? Óbvio que se entrasse com o Vitor Bueno e com o Terence, a gente geraria um desequilíbrio muito grande defensivo e poderia ser mais nocivo. Então, é a busca pelo equilíbrio, né? Eu acho que acaba sendo o desafio do Turra buscar um time que consiga marcar, que consiga impedir que o Galo construa o resultado, principalmente que a gente saia perdendo e que a gente possa aproveitar as chances. Então, o Canobi é um cara muito forte na transição, o Pablo é um cara que também pode segurar a bola longa, o Christian é muito bom na transição. Então, assim, é um time muito mais moldado pra realmente ser um ataque contra a defesa do que, propriamente dito, pra propor o jogo, como eu acho que seria diferente na Arena da Baixada, sabe? E eu espero que o Atlético não saia perdendo, tanto que eu tenho uma odd pra sugerir aqui pra vocês. Foi um pouco difícil encontrar uma odd de valor pensando no Atlético nesse jogo, mas a odd que eu tenho pra sugerir pra vocês é essa aqui, é empate ou Atlético no primeiro tempo. Eu acho que o Atlético vai entrar com uma postura mais defensiva, eu acho que o Atlético vai entrar mais, assim, tentando evitar que o Galo faça gols e o Galo é um time que, até mesmo contra o Alianza não conseguiu fazer gol no primeiro tempo, contra o Corinthians não conseguiu fazer gol no primeiro tempo. Então, eu tô esperando muito mais esse empate do que o Atlético, pra ser sincero com vocês, mas eu acho que é uma odd boa em cinquenta e pouco ali, acho que faz bastante sentido, beleza? Então, assim, voltando a falar sobre o Vitor Roque nesse jogo, então, como o Atlético vai estar nesse contexto ofensivo difícil, nesse contexto ofensivo realmente complicado, me vem na cabeça que o Atlético vai ter poucas oportunidades de gol. E o Atlético tendo poucas oportunidades de gol, o Atlético tem que aproveitar muito bem essas oportunidades de gol. E nesse cenário, me aparece o Vitor Roque, que eu acho que é esse cara. Que eu acho que é esse cara de conseguir fazer coisas difíceis no ataque do Atlético. O ataque do Atlético tem ali jogadores extremamente voluntariosos, jogadores que vão se dedicar muito e que em algum momento podem fazer uma jogada muito boa. Mas a bola caiu no pé do personagem X. Quem tem mais capacidade de desequilibrar? Vitor Roque. E o primeiro jogo entre Atlético e Atlético na Libertadores, a gente já viu isso, começo da partida, algo que raramente aconteceu na temporada, o Atlético ter um começo marcando o primeiro gol, fazendo a diferença logo no início. O Vitor Roque, ele pega uma bola, limpa a defesa do Atlético Mineiro inteiro e faz um gol. E não que ele vá fazer isso novamente. Mas eu penso numa bola que sobrar, numa bola que estiver no pé dele, numa bola que, mesmo distante do gol, ele acabar pegando com um pouco mais de liberdade, eu acho que o Vitor vai ter que ter essa movimentação buscando essa liberdade, é o Vitor que pode tirar um coelho da cartola. E a gente vai precisar desse coelho da cartola contra o Atlético Mineiro. Não tem jeito. O Galo é um dos times que mais cria chance de gol no mundo. É um volume ofensivo muito forte. É uma pressão muito forte do Atlético Mineiro. A fase mental da equipe é diferente. É um time que vive um momento muito mais positivo do que quando a gente enfrentou eles. Então o sentimento que se tem pra esse jogo é resistir e bola no Vitor Roque. É resistir e bola no Vitor Roque. É resistir e bola no Vitor Roque. E não que seja uma estratégia ineficiente. Se o Atlético conseguir resistir e manter o zero no placar durante os 90 minutos, o que é difícil, a gente já vai tirar um baita resultado de lá. A gente já vai tirar um grande resultado de lá. Empatando, o Atlético fica com o dobro de pontos do Atlético Mineiro. Faltando duas rodadas com dois jogos em casa do Atlético. Ou seja, se o Atlético empatar em casa ou com o Libertal ou com a Aliança, o Atlético Mineiro já não alcança ele. E o Atlético dá um passo importantíssimo pra terminar em primeiro do grupo. Que precisa ser uma das grandes buscas do Atlético nesse ponto. Então, acho que assim, resistir é o importante pra gente sair ali com um empate. Mas, sendo bem sincero com vocês, é muito difícil acreditar pela sequência que o Atlético vem que o Atlético vai passar um jogo sem sofrer gol. Então, a gente vai precisar muito do Vitor Roque. Essa bola, como ela vai chegar pro Vitor Roque, como eu falei, eu tenho meio de dúvida. Acho que vai ser muito na bola longa. Acho que vai ser muito na base do chutar. Acho que vai ser muito no jogo onde o Vitor Roque vai ter que vencer duelos ali contra a defesa do Atlético Mineiro, meio de costas. Pra aí sim ter o gol de frente. E quando ele tem o gol de frente, ele leva muito, 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 muito perigo. Então, assim, não imagino um jogo que tenha 14, 15 chances pro Vitor Roque fazer um gol. Acho que vai ser um jogo que vai ter uma ou duas. Só que a gente precisa que esse garoto esteja no momento mais... certeiro da vida dele. Que a pontaria esteja na melhor forma pra que nessa uma bola ou duas ele consiga fazer o gol e botar o Atlético no jogo, sabe? Porque é um jogo que, nesse momento, eu vejo muito favorável ao Atlético Mineiro. Óbvio, pela ausência do Fernandinho. Óbvio, pelo momento que o Galo vive. Eu não sou maluco de duvidar desse Atlético. Eu não sou maluco de duvidar desse Atlético, de chegar aqui e dizer pra vocês. O Atlético não tem capacidade de competir contra o Galo. Não. Mas o Galo é favorito e a gente sabe o modelo que nossa comissão técnica gosta de jogar em jogos mais importantes, em jogos libertadores. Não, segredo pra absolutamente ninguém saber que o Atlético do Filipão é um time que vai baixar a linha, é um time que vai tentar primeiro impedir o jogo do Galo pra depois pensar em jogar. Mas, repito, em jogo grande o Atlético compete e compete muito. Compete muito. Mesmo sabendo das deficiências que o Atlético rotineiramente vem sofrendo gols, é um Atlético que, às vezes, tira a força da onde a gente não imagina. Eu acho que a força desse jogo, ela vem muito da capacidade técnica, da capacidade de finalização, da capacidade de fazer gols do Vitor Roque, que é muito acima da média. Muito acima da média até dos principais atacantes do futebol brasileiro. Se você botar na ponta do lápis contra o Flamengo, por exemplo, é um Vitor Roque que participa ativamente dos dois gols. O Gabigol participa de um. Contra o Botafogo, o Tiquinho participa de dois. O Vitor Roque participa de três. Agora o confronto é mais uma vez contra o Hulk. E nesses duelos, o Vitor Roque vem levando a melhor. Então, não tem por que não acreditar que ele não levaria a melhor hoje. Mas ele vai precisar, repito, de dez guerreiros, vou até aumentar esse número de quinze guerreiros, contando os jogadores que vêm no banco, pra que o Vitor Roque brilhe. Assim, é cada vez mais protagonista. Isso é só sinal disso. Em outro momento, a gente estaria em desespero, falando, putz, se ter anjo no banco, caralho, não vai dar. Mas agora, com o Vitor Roque crescendo, com o Vitor Roque sendo o cara do gol, com o Vitor Roque sendo o cara da assistência, eu acho que dá até pra você abrir mão de outros protagonistas pensando em priorizar o Vitor Roque. Torço pra que seja um grande jogo do Christian, torço pra que seja um grande jogo do Pablo, um grande jogo do Canove, um grande jogo da defesa do Atlético, mas, principalmente, um grande jogo de Vitor Roque.